Música Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus E o amor de Maria a cada um de vocês Gente, hoje o Lelê trouxe uma receita muito legal para vocês O que é amor? É, cuscuz de camarão Especialmente para Páscoa Ou para Semana Santa Ou para fazer no dia a dia Ou quando vocês quiserem e tiverem vontade Bem assim Porque é fácil, prático e fica pronto rapidinho E o pessoal vai adorar Porque é um cuscuz diferente Então enquanto a gente vai curtir mais um pouquinho Dessa paisagem maravilhosa Daqui a pouquinho a gente já vai para a cozinha com o Lelê Só não vai esquecer do que amor? Nosso like, curtir e compartilhar nossos vídeos Nas suas redes sociais Nas suas redes sociais Para que o nosso canal Continue a cada vez crescer mais Trazendo mais receita para vocês Isso, e não vai esquecer que agora Está aparecendo aqui embaixo A nossa caixa postal, tá bom pessoal? Então bora lá, vamos começar a receita de hoje Bom pessoal, para começar a nossa receita Em uma panela Nós vamos despejar azeite E vamos dourar a cebola E o alho Bom pessoal, depois que vocês notarem Que está começando a dourar a cebola Já podemos adicionar o nosso camarão Depois de 5 minutos cozinhando o camarão Já podemos adicionar o molho de tomate Aqui eu estou usando uma latinha Uma latinha de molho de tomate Aproximadamente 3 colheres de azeitonas picadas Um tomate picado Dois ovos cozidos e picados E meia latinha de milho verde Outra sugestão é pôr palmito Para quem gosta Eu não gosto muito de palmito Por isso eu não vou pôr Agora nós vamos mexer Agora eu vou pôr meio litro De caldo de peixe Eu diluí dois tabletinhos De caldo em um e meio litro de água Eu não encontrei tablete de camarão Se alguém encontrar Eu sugiro pôr no lugar de peixe Os temperos é a gosto Tá pessoal Aqui eu vou utilizar manjericão fresco Salsinha fresca Uma pitada de pimenta do reino E sal a gosto Agora nós vamos adicionando a farinha de milho aos poucos Até dar o ponto Tchau 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 E ovo cozido. Eles têm que ser postos direto na forma para aparecer no cuscuz quando a gente desenformar. Agora nós vamos pôr um pouquinho do nosso cuscuz. Vamos lá. Vamos lá. E está pronto o nosso cuscuz, pessoal. Agora é só esperar esfriar para a gente poder desenformar e aproveitar esta maravilha. Assim que estiver pronto eu mostro para vocês o resultado final. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.